Eu sou o mesmo amado, eu vou me dar De dor, não sei de ninguém cantar Você me tem tanto medo de perder Mas a minha acabou mais Quero um futuro que não E sem futuro, eu não tenho Já tentei, por ter que mudar por maneira De ser, de ser Oh, André, vai! Soraya, let's go! Você sabe, mano, funda, pó, é um homem bom Com alegria e vontade de lá, por coração Você me tem tanto medo de perder Mas há-me ter que ir, pai Tu tens medo de viver sem mim Mas o segredo é fazer por ti Eu sei bem Eu tenho força, atitude e vou Mas agora Estão prontos? Vamos! Então Se a tarde Estou Jonathan Estou voltando Estou voltando Estou voltando E você mesmo Sabi-me até a duela Vou por vibração, vou por vibração Sabi-me até o tio Mas faz-nos força